Então, pessoal, como eu estava falando, as inscrições estão se encerrando hoje, hein? Do chamado da luz. Para você se inscrever, está aqui no link, ó, bit.ly barra abril tracinho 2016. Nos encontramos num próximo vídeo, num próximo encontro, num webinário ou, quem sabe, na sua casa, pelo seu e-mail. Um abração! Tchau, tchau! Gente, não estou louca não, tá? São só dois computadores, mais a Logitech, mais o celular, fazendo periscope, fazendo live, fazendo webinário. É muita loucura, né? Isso aqui, sim, é um desafio, é um acordo espiritual meu firmado. Então, quero te dar as boas-vindas a mais um vídeo da série dos Acordos Espirituais. Como uma boa ascendente touro, eu sou meio devagar para algumas coisas. Então, a internet, tecnologia, para mim, é um grande desafio. Para eu estar hoje aqui, diante disso tudo, não é fácil, mas é movido por um chamado. Pelo meu chamado dos meus Acordos Espirituais. E é por isso que eu estou fazendo hoje aqui. E qual é o objetivo desse vídeo? É mostrar para você que no seu dia a dia, você constantemente é desafiado a romper a sua zona de conforto para que você possa desvendar algo novo dentro de você e você consiga se superar para cumprir os seus Acordos Espirituais. E esses Acordos Espirituais, eles sempre começam com um chamado. E eu não sei se, inclusive, você está acompanhando, eu estava falando há pouco agora nisso aqui tudo, deixa eu cuidar para não cair o gravador, no chamado da luz, onde eu estou justamente em forma de parceria com o Luz da Serra, divulgando esse material. Por quê? Porque o chamado da luz é uma prova real da existência dos Acordos Espirituais. Bruno Gimenez sentiu o chamado e transformou isso num nome de um livro, num nome de um curso avançado que abriu suas inscrições hoje. E que você pode ainda se inscrever, o link está em algum lugar aqui do vídeo, para que você possa ainda ter acesso aos meus 10 bônus. Eu não garanto que os primeiros são para só realmente os primeiros inscritos, mas eu acho que aí você ainda consegue, corre lá. Mas por que eu estou falando tanto disso aqui tudo? Porque quando a gente está falando dos Acordos Espirituais, no nosso dia a dia, nós recebemos constantemente sinais do que acontece ao nosso redor. São pessoas que cruzam o nosso caminho várias vezes por dia, é uma sensação de aperto, de angústia, é uma dor que estranha, você que muda o comportamento, de repente ficou diferente, fica mais agressivo, não está se sentindo bem. São sinais que estão revelando que você não está no seu caminho, ponto. E muitas vezes nós sozinhos não conseguimos dar conta disso, não conseguimos virar a chave para voltar ao nosso estado normal. E para isso, eu estava falando nessa live, nesse hangout, periscope antes, justamente da questão de que às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de ajuda de terceiros, ajuda de cursos, de livros, de palestras, periscopes, hangouts, de pessoas que já passaram por uma série de situações semelhantes à sua e que possam te ajudar a dar o próximo passo. E é por isso que a gente está aqui, para fazer todo esse auxílio para você. Então, se você, nesse exato instante, não está bem, lembrou de alguém que não está bem, já compartilha esse vídeo, chama para cá os seus amigos, assina o canal, porque sim, juntos nós somos mais fortes. Mas, principalmente, vai no link onde diz a Semana dos Acordos Espirituais, porque no dia 31 de julho nós vamos começar uma semana, a Semana dos Acordos Espirituais, que é a terceira. A terceira semana onde nós vamos falar sobre temas ligados aos acordos espirituais, que você tem curiosidade. E, gente, tem muito comentário bom, estou lendo lá um por um, respondendo, anotando as orientações, os assuntos, as suas perguntas e já montando todo um esquema de conteúdos do dia 31 até o dia 4 de agosto. Então, aproveita e vai lá agora. 1. Adquirir o curso O Chamado da Luz. E 2. Se inscrever na terceira semana dos Acordos Espirituais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.